Às vezes as pessoas falam, mas Alexandre, você não está exagerando nos estímulos? Eu falo, se eu estiver exagerando, ótimo. Por quê? Porque eu não quero ser surpreendido por uma coisa que eu não estava imaginando. Vou dar um exemplo. A pessoa tem um cachorro inteiro, ou seja, que não é castrado, e passa uma fêmea no seu. E aí ele escapa. Ah, mas... Bom, mas escapou. Então o que a gente faz? A gente exagera com toda a segurança, com uma guia extra e tal, e vê. Ele funciona? Funciona? O cachorro está obedecendo? Todas as situações? Tá. Então tá bom, não vai aparecer nada pior do que aquilo. Ou você imagina que não vai aparecer nada pior do que aquilo. Então por isso, você vai fazer o teste com todas as seguranças, vai treinar e você vai aumentar o estímulo. E vai ver que esse estímulo é tão exagero. Você vai ficar tranquilo que seu cachorro não vai escapar. Você não tá tranquilo que seu cachorro não vai escapar? E eu não ficaria? Faz uma comporta. Cria mais uma situação de segurança. Tá?